E chegou a hora de você tirar as suas dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. É, a partir de hoje, todo mundo enviando a declaração e está com a gente aqui no estúdio, o delegado da Receita Federal aqui em Blumenau, doutor Daniel Carlos, gentilmente atendendo o nosso convite aqui pra gente tirar as suas dúvidas também. Doutor, seja bem-vindo aqui. Boa tarde. Como é que vai? Boa tarde, Alexandre. Tudo bom? É a maratona da declaração, né? A partir de hoje está todo mundo... Sim, a partir de hoje, iniciando a recepção da declaração do Imposto de Renda 2017, referente ao ano-calendário de 2016. Muito bem. Agora aquela pergunta básica, né? Quem precisa, realmente, a partir de hoje, fazer e entregar a declaração do Imposto de Renda, doutor? É obrigado a declarar as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis no ano-calendário de 2016 superior a R$ 28.559,70. Também quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40.000,00. Então, exemplo, rendimentos de poupança, aplicações financeiras, quem recebeu dividendos. Então, o somatório de todos esses rendimentos, se ultrapassar R$ 40.000,00, é obrigado a fazer a declaração do Imposto de Renda. Agora, quem começar, a partir de agora, já fazer essa entrega da declaração, tem a prioridade em receber um eventual retorno financeiro depois? Sim, se tiver restituição a receber, quem entregar primeiramente tem ordem de preferência. É claro que os idosos acima de 60 anos e os deficientes físicos têm essa prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda. Tá bom. Daqui a pouco a gente fala mais sobre algumas dúvidas, porque vamos aos nossos telespectadores. Muita gente, doutor, mandando as dúvidas pelo WhatsApp, eu acho que acredito que dúvidas são muitas, né? Nesse momento da declaração, mas vamos ver se o doutor pode ajudar aqui. Primeiro, o Deuclésio, que mandou para o nosso WhatsApp, dizer, eu declarava o Imposto de Renda, mas agora eu sou autônomo. Eu preciso declarar? É a dúvida dele, doutor. Se o contribuinte estiver dentro das condições de obrigatoriedade da declaração, ele é obrigado. Se ele oferiu aí, recebeu rendimentos aí acima dos 28, 559 e 70 centavos, ele é obrigado, sim, a efetuar a declaração do Imposto de Renda. Certo. E como autônomo, tem que ter o controle financeiro aí do que recebeu eventualmente, né? Sim, perfeito. O Paulo pergunta o seguinte, ano passado não tive renda suficiente, eu tenho que declarar estando há mais de um ano sem renda? É justamente isso, ele não teve renda, rendimento tributado, só que há outras hipóteses de obrigatoriedade. Aí tem que averiguar se ele está dentro dessas hipóteses, por exemplo, ganho de capital. Se ele vendeu algum imóvel e teve ganho de capital, ele é obrigado, sim, a efetuar a declaração do Imposto de Renda. Então, todas as hipóteses de obrigatoriedade estão relacionadas na Instrução Normativa da Receita Federal, 1690. Tá bom, vamos lá. O doutor Daniel Carlos respondendo. Agora a dúvida do Gilson, ele, aqui eu sou MEI, né? O microempreendedor individual, tem que declarar o imposto também? É bem parecido com a pergunta anterior. Tem que verificar se ele está dentro da obrigatoriedade e aí sim ele declara ou não, tá? A tendência do MEI, ele, pela sua renda, ele pode até atingir até 5 mil reais, então ele pode entrar dentro da incidência, sim, do Imposto de Renda. Certo, vamos lá. Mais dúvidas pelo WhatsApp do Jornal do Meio Dia. Agora a dúvida é do Leonardo. Meu pai fez a declaração do Imposto de Renda ano passado. Quando ele terá direito a receber o valor da restituição? Então, não deveria ter recebido, doutor? Sim, sim. São 7 lotes de restituição, começa desde junho até dezembro. Só se ele incidiu em malha. Tá, então se ele não recebeu até dezembro, possivelmente está em malha. É possivelmente que ele incidiu em malha e ele pode consultar pela internet, pelo nosso centro virtual de atendimento, se ele consta em malha a declaração dele. Doutor, por exemplo, se a pessoa não recebeu o valor aqui, repete pra mim, por gentileza, 28 mil 559 reais e 70 centavos. Se ele não atingiu esses rendimentos no ano passado, mas porventura acabou comprando um veículo, vamos dizer assim, acima deste valor, mas um veículo financiado. Ele acaba entrando o quê? Naquilo que ele já pagou ou no valor do bem como um todo? É justamente isso, né? Ele entrando nas hipóteses de obrigatoriedade, ele tem que, claro, declarar o veículo dele, saldos em conta corrente, poupança, aplicação financeira. Mas se ele não entrou dentro daquela hipótese de obrigatoriedade, não há necessidade de declarar. Certo. E quem paga aluguel, doutor? Quem paga aluguel, você pode declarar como pagamentos, informa lá o CPF do proprietário do imóvel, mas não é uma despesa dedutível, tá? Isso é bom a gente deixar bem claro. O que eu posso deduzir do imposto de renda na hora de fazer a declaração? Despesas com instrução, tanto do titular como do dependente, até o limite de R$ 3.561,50. Despesas médicas, sem limite, odontológicas. O importante é, claro, sempre resguardar e ter guardado os recibos. Isso que é o problema. Tem muita gente que não guarda o recibinho da escola, do médico. Da escola, do médico, a nota fiscal. Porque isso é o comprovante que vai sustentar o preenchimento da declaração do imposto de renda. Tá. E aí, com um erro muito comum aí que pode incidir na malha fina, por exemplo. O erro de maior incidência na nossa jurisdição é a questão da omissão dos rendimentos. O titular declara os seus rendimentos e os dos seus dependentes também. Isso é uma informação importantíssima, porque às vezes você coloca um filho como dependente e esquece de declarar os rendimentos do filho. Só para a gente finalizar, tem alguma mudança aí que foi significativa para este ano, que as pessoas precisam realmente ficar atentas a partir de hoje? A principal mudança que a Receita Federal alerta é com relação à obrigatoriedade de ter o número do CPF para os dependentes com 12 anos ou mais. O dependente que atingiu 12 anos até 31 de dezembro de 2016 é obrigado a ter essa informação na declaração do imposto de renda. Então, o dependente que não tem inscrição no CPF é obrigado a tirar o CPF, pode ser nos Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Então, tá bom. Olha, dúvidas são muitas. E o site da Receita Federal, até eu estive dando uma navegada ali, doutor, acho que é bem completinho, tem todas as dúvidas ali, né? Sim, tem perguntas e respostas. No próprio programa tem uma ajuda também completa. Então, você pode acessar receita.fazenda.gov.br, ali tem todas as dúvidas também. Se você tiver alguma dúvida na hora de preencher, entregar a declaração, procure um contador, né, para evitar algum eventual erro aí, para não incidir em cair em malha fina, algo nesse sentido, né? Doutor Daniel Carlos, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. A Receita Federal que agradece, um abraço. Obrigado.